Oi gente, eu sou a Zanaliar, que sejam bem-vindos ao meu canal, já se inscreve aí nas nossas redes sociais, os links estão na descrição, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha, comenta, eu adoro quando vocês comentam. Se inscreve lá no Instagram, todos os spoilers dos vídeos que vão sair aqui no canal, eu posto lá antes. Quem já me segue, viu esses arquivinhos aqui do Dia dos Professores, já tem um tempinho que eu mostrei. E vire membro deste canalzinho. Ao clicar no botão de membro, vai ter lá um vídeo rapidinho, de mais ou menos um minuto, que eu explico como que funciona o grupo dos membros e os benefícios. Após você se tornar membro, você me passa aqui nos comentários o seu telefone, pois o YouTube não me passa nenhuma informação pessoal sua. E aí você vai receber os arquivos com comodidade, em PDF, DXF, SVG, moldezinhos, fotos para divulgação. As fotos são super importantes, pois você usa para divulgar na sua rede social. E aí você só vai produzir a peça quando de fato você efetivar a venda. Os arquivos são distribuídos à medida que os vídeos vão saindo aqui no canal, e esse mês aí a gente ainda vai ter de dois a três arquivinhos do Dia das Crianças, que eu ainda não mostrei para vocês. Os arquivos antigos não são enviados, então vira membro rapidinho para não perder nada. Vamos lá, vou mostrar para vocês aqui rapidinho a coleção do Dia dos Professores. Tem arquivo que já saiu no canal, eu vou deixar aqui uma playlist do Dia dos Professores para vocês acompanharem o que já saiu e aí ver os que vão sair para frente. Eu tenho esse arquivinho aqui que ele já saiu, é a caixinha para quatro docinhos, olha que fofurinha. Tem aqui atrás a mensagem, tem ele aqui com as forminhas, uma fofurinha, gente, aqui ó. Esse já está no canal, esse daqui também já está no canal, é uma sacolinha com o chocolatinho, aqui é uma embalagem prática Kit Kat e tem aqui o bloquinho que eu também ensino a fazer uma fofurinha. Tem esse daqui que é um charme, que é um bloquinho de capa dura. Essa aqui é a caixinha dele, olha que gracinha. Ele está aqui, muito fácil de fazer, gente, vocês vão adorar. Aqui ó, tem espaço para colocar a foto da criança, tem aqui uma frase, as folhinhas, o bloquinho e aqui no verso tem um calendário de 2022, tem também esse daqui que é um charme, é um dispenser aí, ó. Aqui tem a gavetinha e aqui espaço para as canetas, enfim, é uma graça, a gente vai fazer ele aí no decorrer dos dias. E tem também essa maletinha que eu estou completamente apaixonada. Olha aqui, gente. Olha aqui tudo. Aqui, para cá. Tem várias coisinhas, como eu disse, esse mês é um mês corrido, ainda vai ter o Dia das Crianças, enfim, corre aí para não perder nada e vire membro do nosso canalzinho, vamos para a produção. Bom, gente, vamos lá montar o nosso bloquinho do Dia dos Professores com caixinha. Eu já estou aqui inicialmente com a nossa folha de sofite impressa. Eu utilizei 25 folhas dessas daqui, tá? Eu vou deixar aí para vocês também baixarem a folhinha do bloquinho. Ela tem a marcação aqui no centro, tanto na horizontal quanto na vertical. Aí não tem segredo, aqui é só cortar. Vocês vão cortar aí as 25 folhinhas, vocês podem fazer de duas ou três juntas, aí não tem problema. E aí não tem segredo, né? É só unir as folhinhas na posição correta. E eu imprimi em sulfite normal. E aí vocês vão pegar e unir as folhinhas. Eu já tenho aqui o meu bloquinho pronto. Eu tenho aí no canal já dois vídeos que eu ensinei a fazer o bloquinho, tá? Eu tenho tanto o de bloquinho de capa dura, que é o modelo do ano passado do Dia dos Professores, como tem esse daqui que é de uma capa mole mesmo, tá? Eu já ensinei esses dois, também tem arquivo desse daqui. Eu vou deixar aí nos cards para vocês verificarem como é que faz. Assim o vídeo não fica tão extenso e não tão repetitivo para quem já viu. Então vamos partir já para a parte da capa. Eu utilizei do papelão roller. Esse papelão ele é barato, ele é cerca de 80 centavos a página, tá? Então dependendo do que você vai fazer, dá para fazer até outras peças aqui. Você vai precisar de duas peças idênticas, de 15 centímetros e meio de comprimento e 11 centímetros de largura. E eu tenho aqui a lombada, que é de 1 centímetro por 15 e meio, tá? Eu vou deixar essas medidas aí na descrição também. Então nós vamos pegar o papelão, a capa que também faz parte do arquivo. Eu tenho aqui, como eu já faço há algum tempo, o jogo de esquadros e régua. O meu jogo de esquadros e régua eu paguei bem baratinho aí na época que eu comprei. Eu não sei quanto que está agora. Mas se você nunca fez e você vai se aventurar a primeira vez, você pode improvisar com o próprio papelão, tá? Fazendo aí esquadros de 1 centímetro e meio, tá? Aqui atrás eu coloquei o line, que é do próprio adesivo, para facilitar a remoção. Eu explico bem melhor isso daqui nesse outro vídeo que eu deixei para vocês nas indicações dos cards, para vocês verem. Aí não vai ter dúvida para fazer, é só ir lá e ver direitinho, que é super fácil. Então eu vou remover aqui o liner, deixar na posição certa. Vou remover por completo, com cuidado aí para não dobrar. Eu utilizei da impressão do papel mate, tá? Ele aqui é o 115, é o adesivo. Se vocês forem fazer do papel glossy, eu aconselho a vocês fazerem a laminação. Pode ser a quente ou a fria, mas é importante proteger, porque vocês sabem que o glossy, com o tempo, ele vai descascando, vai perdendo a cor. Não que o mate não perca a cor, mas só que ele demora muito mais do que o glossy. Então vamos lá. Vou usar aqui o meu esquadro. Eu posiciono ele bem aqui no cantinho. O esquadro, ele tem 1 centímetro e meio, tá? Nessas extremidades. Então vai ser fácil aí para vocês fazerem improvisado. Aí eu vou posicionar aqui, ó. Eu coloco a régua aqui para continuar. Eu uso aqui a outra régua para fazer a marcação do meio, bem juntinho aqui, que é importante. Essa parte aqui não pode ser muito larga, ou ela vai atrapalhar. A gente coloca aqui a lombadinha. Posiciono novamente a minha régua. E coloco aí o outro papelão. Pronto. Aqui não tem segredo, é só remover. Ó como é fácil remover devido a ter o liner que tá aqui, ó. Sai facilmente. Aí eu vou usar uma ferramenta aqui, que também faz parte desse jogo de ferramentas da cartonagem, que é o fio de cabelo. Eu coloco aqui e removo o excesso. Se você não tiver, eu vou te mostrar como é que faz, utilizando o da régua, porque aí é bem mais fácil. Pronto. Olha como é que ele vai ficar aqui. Ele fica uma distância de mais ou menos uns 4, 5 milímetros do papelão. Não pode encostar. Então, se você for fazer com a régua, você afasta aqui e corta, tá? Não corta rente o papelão. Agora, a gente vai pegar aí uma espátula e vai colocar pra dentro. Aqui, ó. Vou começar dessa lateral. Se você for fazer essa, faz essa também. E essa ou essa, tá? Nunca faz uma e a outra, não. Você coloca pra dentro. Aqui no cantinho, a gente vai dar uma amassadinha nessas pontinhas, ó. Vai vincar bem a pontinha antes de dobrar. Aí que eu marquei bem a pontinha, eu coloco pra dentro. Eu uso o próprio liner que eu removi agora aqui, pra dar uma boa esticada aqui nessa parte. Prontinho. A nossa capa já está aí praticamente pronta. Agora, eu vou colocar a proteção, né? A parte interna aqui, que é a guarda. Nessa parte aqui, eu deixei o espaço pra vocês colocarem a foto. Tem uma mensagem e tem um calendário de 2022. Eu gosto de colar assim primeiro. Eu começo aqui. Porque eu não sou muito boa. Se eu começar daqui, eu acabo terminando tudo torto. Então, é uma particularidade minha. Mas você pode começar aqui por cima. Eu faço a remoção parcial. Pronto. Aí, eu posicionei aqui. E aí, eu vou fazendo a remoção do liner. Faço a mesma coisa, que eu aplico bem, deixo ele bem retinho. Pronto. A nossa capa já está pronta. Eu só venho aqui nessas marcações, onde tem a lombada. Esse vãozinho que fica entre a lombada se chama valeta. A gente vem aqui, ó, e marca bem. Aí, vai ficar assim o nosso bloquinho. Olha que gracinha que fica essa capinha, gente. Pronto. Feita essa parte, a gente vai passar aí pro bloquinho. Eu já tenho ele aqui reservado. Eu vou colocar atrás do bloquinho um apoio. O apoio, ele deve ser um pouquinho mais grosso. Eu, nesse caso aqui, utilizei um offset 180, tá? Ele sempre deve ser a última folha aqui do nosso bloquinho. Aí, você cola aqui na parte superior com um pouquinho de cola. E ele vai dar uma sustentação pro bloquinho. Agora, eu vou fazer a aplicação aqui na parte superior. Só nessa parte superior, pra que não comprometa o nosso calendário, tá? Nesse caso aqui, eu dou preferência pra utilizar de uma fita dupla face. Então, eu vou colocar aqui um pedacinho. E aí, eu vou aplicar ali. Posicionar aqui certinho. Ele deve ficar aqui abaixo da valeta, que é essa marcaçãozinha que a gente fez aqui. Então, aí, agora eu vou firmar aqui. E aí, está pronto o nosso bloquinho. Gente, olha que gracinha que ficou esse bloquinho. Aqui, ó. Olha as folhas. E aqui atrás tem a parte do calendário. A gente marca aqui um pouquinho, porque é a última folha. E, ó, dá pra ver super bem. Ficou super legal esse bloquinho, gente. Agora, a gente vai partir pra caixinha. E ficou outro mimo. Que é muito fácil. É só vincar. Também faz parte aí do molde. Aqui, nós vamos colar assim, ó. Tá? É o contrário. É uma pra cá e uma pra lá. Então, bem. Essa parte aqui, a gente vai colar aqui. E deixar aqui, ó, bem certinha. Essa caixinha eu fiz exatamente pro bloquinho, tá? Então, ela tem a medida certinha aí pro bloquinho. Repetir o processo desse lado. Prontinho aqui, a gente dobra. Coloca essa parte aqui pra dentro. Olha que graça, gente. E aí, a gente guarda o nosso bloquinho. Olha que bacana que ficou isso daqui. Aí, pra finalizar, a gente pode colocar aí uma fitinha do lado. Aqui, eu dou um nozinho. A gente coloca uma tagzinha, porque eu adoro uma tagzinha. Vocês sabem disso. Todo o nosso trabalho, sempre tem uma tag no final. E aqui, a gente só dá um lacinho. Olha isso, gente. Que fofura que ficou essa caixinha com bloquinho. Eu gostei bastante. Eu espero que vocês também tenham gostado. Deixa aí seu like, seu comentário. Vejo vocês no próximo. Beijo! E aí E aí E aí E aí